Olá amigos, no vídeo de hoje vamos dar continuidade à incursão dos policiais de rota em uma comunidade na Vila Prudente. Pecos e vielas dificultam e muito o trabalho dos policiais. Eu quero saber quem mora nessas casas direito aqui? É habitado aqui ou não? Não mora ninguém não. Esse próximo aqui? Esse daqui é do meu irmão. Esse daqui não mora ninguém não. E lá pra trás mora a gente. Moram? Você conhece o pessoal que mora aí? Sim. São os senhores que moram. Tranquilo. Obrigado. Aqui não mora ninguém ou aqui são os senhores de bem? Deu? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles estão aí ainda. Tchau. 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 Tchau.